A União de Mulheres Alternativa e Resposta homenageou hoje as 28 mulheres assassinadas este ano, vítimas de violência doméstica e de género. A Umar denuncia assim a tolerância da sociedade face a este crime e a impunidade dos agressores. É preciso fazer alguma coisa para combatermos este crime, para combatermos a violência doméstica e a violência contra as mulheres. E aquilo que nós propomos ou desafiamos para que se faça é a sociedade civil no geral estar atenta a estas situações, não ignorar, denunciar, quando tem conhecimento, fazer essa denúncia e depois também pedir ao Estado português que proteja estas mulheres. A Umar lamenta que os números de mortes por violência de género pouco mudem de ano para ano. Os números não mudam, não há uma diminuição. Não há uma tendência de subida, mas também não há uma diminuição. E é preciso proteger estas mulheres. Verificámos também no observatório que muitas mulheres já tinham pedido ajuda. No entanto, isso não chegou para as proteger. A contabilização das vítimas é feita pelo Observatório de Mulheres Assassinadas, com base em notícias publicadas na comunicação social entre 1 de janeiro e 15 de novembro deste ano. A contabilização das vítimas é feita pelo Observatório de Mulheres 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 de Mulheres. Obrigado.